O que é isso? Olá pessoal! Como você está? Ligue seus motores! Tour on your matter! Hoje! Carla! Chato mesmo! Bateu a pele de novo! Carla! Chicle! Sabe qual é a chama de chicle e chicle? Chicle é chicle. Chicle é quem faz a chicle. Carla, Chicle e Rafa. E a arte, certo? Que bom! Você levantou como uma dozelos! Os braços... A gente quase fez um coral aqui! Guys! Fala Streguen! Rafa, Carla, Carla, Carla! Neste challenge 5, novos vídeos! Obrigado por assistir, obrigado por tudo! Guys! Eu coloquei um abraço para os Estados Unidos! A França e a Alemanha! A Alemanha! A Japão! A Inglaterra! A Espanha! A Argentina! A Brasil! A Dinamarca! A Dinamarca! Vai, vai! G aceitou! Tua cara! A a... Vamos começar! É... Turquia! Indonésia! Índia! Nossa... O Marisarana tá braba e let's go! Pil делать o chão! Espera! Eu vou segurar aqui... Tua cara! O Kelly vai tirar todas as... Uma para escrever... Vou segurar os dois para ela nos proteger... Para ela nos proteger... o cara não chega já na vontade vai na moral velho vai devagarinho que ela é sensível vai devagarinho aqui ó só mais um pouquinho só mais um pouquinho nesse braço depois eu passo para o outro braço só mais um pouquinho ok 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 eu tenho muita responsabilidade ok 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 Caramba, está horrível! O que é isso? Guys, obrigado por assistir, obrigado por tudo! Eu tenho a responsabilidade de segurança desse conteúdo, desta canal. Eu tenho a responsabilidade de segurança neste conteúdo neste canal, ok? Espere um beijo e beijou! Tchau! Tchau, tchau.